Nós estamos prestes a ter uma nova versão de uma licitação de nuvem, uma licitação de nuvem do governo federal, e que tem movimentado o setor nos últimos 3, 4 anos com a tentativa de novo modelo. Nesta nova versão, a Embratel, que está desde o começo participando das disputas, muito atuante nesse mercado de nuvem, como é que vocês enxergam, qual é a importância dessa contratação para o mercado de nuvem brasileira? Bom, o governo, sem dúvida, é um grande consumidor e tem o potencial de consumir ainda mais nuvem, até porque o governo é responsável por tratar enorme quantidade de dados, então ele precisa da nuvem para os seus processos de tratamento dos dados, de prestação de serviço ao cidadão, com segurança, com privacidade, então ele precisa da solução da nuvem. Nós, naturalmente, estamos trabalhando com muita proximidade do governo e oferecendo as nossas sugestões a partir das experiências que nós já tivemos e temos com vários clientes governamentais. Acabamos de vencer a licitação do Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União e Conselho Nacional de Justiça, mostrando que nós estamos, de fato, muito atuantes e o que eu diria é que o governo está adotando uma postura muito interessante que está abrindo para o mercado a possibilidade de todo o mercado contribuir com sugestões, recomendações e modelos que possam ser interessantes do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista de inovação, ou seja, o que o governo pode tirar de melhor da nuvem. Você mencionou essa licitação do TCU e ela tem algumas diferenças, eu diria, algumas evoluções de modelo de contratação que, inclusive, o setor tem defendido que poderia ser aproveitada também na licitação do governo federal. O que é de importante que essa licitação ensinou? Foi uma ata de registro de preço liderada pelo TCU e eu entendo que o ponto positivo foi que eles criaram não apenas o conceito de contratar créditos na nuvem, mas também um catálogo aberto de serviços. E isso é muito positivo, porque permite que esses órgãos se beneficiem de novas soluções e novas ofertas que as nuvens vão oferecendo, que os provedores de nuvem vão oferecendo ao longo do tempo. É um assunto que está em discussão com o governo e eu entendo que precisa ser amadurecido, existem questões de normatização que precisam ser tratadas, mas eu entendo que é um bom modelo. Sim, existe uma clara evolução desde a primeira licitação da nuvem para essa. Parece que todas as edições têm algum aprendizado, né? E parece que os órgãos estão trocando algum tipo de experiência, mas é como você falou, parece que ainda há algumas limitações ou a impressão de que há limitações, porque o TCU parece, não só o TCU, mas ao liderar essa ata, o próprio órgão de controle está sinalizando que haveria mais espaço, não é isso? Bom, esse conceito de catálogo de serviço implantado pelo TCU foi exatamente fruto ou consequência da experiência que o próprio TCU teve ao longo dos últimos anos. Vamos lembrar que o TCU foi o primeiro órgão a adotar o modelo de nuvem, fez uma licitação muito arrojada para aquele momento, né? E conseguiu modelar, conseguiu contratar e conseguiu evoluir o seu conhecimento, na sua experiência e hoje tem pessoas muito maduras nesse sentido. Eu acredito que essa troca de informações entre TCU e governo federal vai dar frutos interessantes e essa experiência pode ser muito útil também para o lado do governo. Mas também nós temos que admitir, o governo também, o governo federal também avançou muito nos últimos anos, né? O que ele alcançou de serviços aos cidadãos, exatamente porque não só tinha competência técnica para fazer, mas tinha os recursos de nuvem para suportar, foi muito significativo aqui no Brasil, né? O que ele alcançou de serviços?